Beleza, pessoal? Só uma dica, tá? Confere se está feita aqui a associação correta, né? TTF Anja Eliane, nome da fonte, TTF Anja Eliane. TTF Maria Lúcia, nome da fonte, Maria Underline Lúcia.ttf. TTF Risco Rabisco, nome da fonte, Risco Underline Rabisco.ttf. Confere porque na aula anterior ficou ali com uma pequena diferença. Muito bem, o que temos que fazer agora é o seguinte. Pulo do gato, pessoal. Eu vou criar agora para cada fonte um atributo aqui. Eu vou substituir no testView. Qual vai ser a máscara, entendeu? Então, cada componente testView desse vai receber uma fonte. E isso é feito através desta classe, classe TapeFace. Método CreateFromAsset. Eu vou passar o asset e vou passar a pasta. Como nós vamos fazer isso? Primeiro, vou pegar aqui, olha. Primeira fonte, qual que é? Risco Rabisco, né? Então, vamos criar um atributo aqui. Val, risco rabisco. Como é um atributo, eu vou respeitar o que? Meu case, risco rabisco, ok? É igual. Typeface, ok? Está aqui, olha. Typeface. CreateFromAsset. Olha só. Aqui eu posso escrever direto asset. Ele já traz aqui para a gente, olha. GetAssets. E agora eu vou passar o quê? Duas informações. Eu vou passar a pasta. A pasta Assets que a gente criou. mais o nome da fonte que eu quero utilizar, que é risco rabisco. Pronto. Feito isso, eu tenho agora, né? Através dessa instrução, eu tenho acesso àquela fonte que está lá na pastinha A7, né? Daqui na nossa pastinha A7 aqui, eu consigo pegar esta fonte aqui, risco rabisco. Agora, como é que eu atribuo, né? Ao txt view, txt risco rabisco, que está lá no nosso layout? Muito simples. Você vai fazer da seguinte forma. Você vai pegar, olha. txt risco rabisco, ponto, ponto, set typeface, e aí você vai passar risco rabisco. Pronto. Ficou de bola, pessoal. É só isso. Se a gente rodar o projeto agora, você vai ver que ele já vai mostrar para a gente, né? Aqui, olha. Olha lá. Já funcionou. Entendeu? Ficou de bola, né? Agora, é só. Eu posso até pegar aqui, olha. Eu vou duplicar essa linha e vou duplicar esta linha, ok? Vamos pegar agora esta linha que está aqui. Eu só vou mudar o que é específico de cada fonte. Pronto. Próxima fonte vai ser Maria Lúcia, né? Então, vamos escrever aqui, olha. Maria Lúcia, txt Maria Lúcia. E aqui, a gente coloca Maria Lúcia para txt Maria Lúcia. Pronto. Show de bola. Posso tirar esta linha daqui agora. Show de bola. Vamos fazer a mesma coisa aqui para a próxima fonte. É só copiar. Só que aqui agora, né, pessoal, vai ser o botão. Entendeu? Então, é Anja Eliane. Aqui a gente vai colocar Anja Eliane. E aqui vamos trazer o btn. Não vai ser mais txt. É btn Anja Eliane. E aqui Anja Eliane. Prontinho. Com isso, ao executar o projeto, você vai ver que as três fontes estão alteradas. Sem problema nenhum. Tudo funcionando 100%. Entendeu, pessoal? Com isso, a gente termina esse projeto. Está pronto. Você pode utilizar como um template mesmo. A partir daqui, né, construir outros projetos. Uma grande dica que eu deixo para você, um desafio. Pega os projetos anteriores e aplique o que você aprendeu aqui. Troque a fonte. Troque lá no nosso aplicativo de soma, por exemplo. Troque a fonte. Procure uma fonte relacionada com matemática, com os numerozinhos mais bonitos. Você vai ver que vai ficar bem bacana lá o seu projeto. Está certo? Para finalizar, eu vou apenas modificar aqui a cor da Maria. Para você ver que realmente está funcionando, né? Vamos pegar aqui Maria. Aqui está Black. Quais são as cores que a gente tem aqui? Contra o espaço. Vamos pegar aqui esta cor. Ela vai ficar com essa corzinha aqui. É só pedir para publicar o aplicativo. Você vai ver que ele vai mudar a cor. Olha lá. Já mudou. Maria Lúcia está azul. Beleza, pessoal? Eu espero que você tenha gostado desse pequeno projeto. Use a sua criatividade para criar outros projetos muito, melhores do que este aqui. O código fonte vai ficar disponível para você fazer o download e comparar com o seu exercício. Tudo de bom. Bons estudos. E até breve. Um. Tchau. E aí Tchau. Tchau.